Ok. Além de quebrar a escada, nós vamos ter que arrancar essa viga aqui, entendeu? Arrancar essa viga aqui e vamos ter que começar com essa escada daqui, ó. Aqui vocês notam que, olha só, lá em cima eu peguei, furei a live, busquei lá de cima, deixei 4 centímetros para o contrapiso e puxei. Deu 18 aqui, ó. Deu 18 aqui onde está a treina. Aqui, gente, aí eu puxei, um dragal vai vir até aqui. Daqui até lá em cima o contrapiso vai dar 18. Então eu vou puxar aqui, esses riscos aqui não tem nada a ver. Esse risco aqui é só o espaço daqui. Aí aqui, a pisada vai ser aqui, ó, do outro dragal, do segundo dragal. O primeiro dragal vai ser dessa treina lá para cima para o contrapiso. Aí o segundo dragal vai ser aqui, certo? Aqui eu fiz com 30, certo? Aqui, ó, eu vou descer aqui, ó, com 18 e vai vir seguindo. Aqui eu tinha feito, gente, com 28 daqui, ó, da treina para cá, ó. Só que com 28 não daria. Eu teria que fazer mais um dragal aqui, ou então, esse patamar aqui iria ficar com 1,10. A gente queria deixar com 90. No que eu peguei, aumentei aqui de 28 para 30, ó, aí vim para cá para 30, aqui para 30. Deixei com 94, ok, minha gente? Tudo bem? Olha só, aí aqui, ó, eu puxei aqui, ó, aqui o patrão queria um patamar. Aí eu vim aqui, ó, tudo no nível, visquei para vocês verem. E aqui eu fiz aqui, ó. Aqui eu deixei com 94, aqui, e aqui também com 94, um patamar. Aqui eu desceria até aqui, certo? E aqui eu falei o dragal, 28 por 18, gente. 28 por 18. E foi dando isso aqui, ó. Só que quando chegou nessa posição aqui, ó, nesse aqui, embaixo dessa, aqui, ó, chegou aqui, ó. Está riscadinho aqui, ó. Embaixo dessa viga, a gente mediu, só deu, gente, com 1 metro e 1 metro e 80, gente. 1 metro e 80 é pouco, certo? O certo seria 2 e 10. O que que acontece? Aí eu fiz assim, ó, conversando com o patrão. É muito bom como a gente pega um patrão, porque ele é flexível, entendeu? Porque ele entende, e às vezes o que ele quer não dá, então ele aceita fazer de outro modelo. Porque assim, nem sempre, gente, o que a gente queríamos é possível. Numa obra, se ele tivesse feito um projeto antes, tudo bem. Mas ele não fez um projeto antes, peça a escada. Essa escada aqui, ele fez depois que o projeto estava feito já. Então, aí temos que fazer o que o espaço nos dá. O que que eu fiz? Aqui, gente, ia ser um patamar, né? Eu mudei, aqui eu vou fazer um leque. Aqui eu vou dividir o quarto no meio, vou fazer, vou fazer, vou fazer, dividir aqui um patamar no meio. Vou fazer como se fosse um quarto de pizza aqui, ó. Entendeu? Um dregal aqui e o outro vai pra cá. Então, vou fazer, aonde, aonde era um patamar, vou fazer só, vou fazer dois dregal. Aí, aqui, gente, o dregal seria aqui, né? O dregal do patamar. Então, como eu fiz outro, aqui, eu baixei esse dregal que era o patamar, vem só até aqui, ó. E eu baixei pra cá 18, que vai ser dois dregal aqui. O que que acontece? Aí, eu vim pra cá, ó. Então, eu já ganhei um dregal. Esse dregal ia ser aqui, ó. Então, ele baixou pra cá. Esse aqui, gente, vou me esquecer agora. Esse dregal daqui de cima, tá arriscado, depois eu vou apagar, vou me esquecer. Então, vai ser daqui pra cá. Então, eu desci aqui, ó. Certo? Desci aqui. O que que acontece? Toda essa instalação de água que ele fez aqui, gente, eu vou ter que refazer. Eu, ou o pedreiro dele que fez, entendeu? Eu digo assim, vai ter que ser refeito. Lembrando que aqui, eu vou fazer só essa escada pra ele, ok? Porque eu moro muito longe, senão vai ficar muito caro pra ele, ok? E mesmo assim, eu não toco muito tempo e ele tem muita pressa aqui, porque é a escada que vai subir pra lá andar de cima. Aí, o que que acontece? Do mesmo jeito, eu fui riscando aqui, ó. 18 por... Aqui, ó. Daqui pra lá, vai continuar com 28. Com 30, gente, vai ficar só esses três dregal aqui, ó. Três, quatro. Um, dois, três. E outro lá. Esse aqui vai ser com 30. Por quê? Se eu fizesse com 28, ia ficar um patamar desproporcional. Um metro e dez aqui, certo? E esse lá daqui com 94. Então, ficaria feio. Então, eu optei por isso aqui. Aí, aqui, eu vou descer aqui, ó. Depois eu vou apagar aqui, ó. Vou descer aqui, aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esquece. É daqui aqui, ó. Vou descarar esse aqui, ó. Gente, tudo riscando no nível. Vocês já sabem como é que faz. Eu já tenho vários vídeos mostrando como é que risca a escada. Mas, se vocês quiserem, se eu fizer um vídeo de tudo, vai ficar muito complicado. Vai ficar muito longo. Aí, tem gente que vai reclamar. Apesar que daria para assistir até duas horas. Um vídeo como esse é muito importante para quem quer fazer uma escada. Agora, para quem não quer fazer a escada, infelizmente, é chato mesmo. Agora, para quem quer, assiste uma hora, duas, o tanto que eu preciso. Repete duas, três vezes o vídeo. Eu acredito, sim. Que eu, quando quero uma coisa, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico meditando muitos dias, tá bom? Agora aqui, gente. Esse legal, que desse aqui, ó. Que seria aqui, ó. Com esse, como eu baixei, como eu fiz um leque lá na ponta. Aí, eu baixei aqui, ó. Vim aqui, ó. Baixei aqui, vim aqui, ó. Aí, aqui, ele vai ser aqui. Não vai ser mais aqui, ó. Aí, eu ganhei dezoito centímetros. Aí, agora sim, gente. Agora, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. Para baixo, eu vou ficar com 1,96 metros. Legal. Só que aqui, gente, ele vem parar aqui, ó. Ele parou nesse cantinho aqui. Esse cantinho aqui, esquece, ó. Vou até apagar aqui. Esquece esse cantinho aqui, ó. Ele é daqui, ó. Ele é aqui, ó. Então, ele vem um dragão aqui. E aqui, ó. Aqui, eu tenho mais 32, 37 centímetros. Ok? Olha como deu legal. Trinta centímetros para o contrapiso. Aqui, gente. Eu estou aqui, ó. Para a parede. Para cá. Deu um metro e vinte. Entendeu? Não temos como. Mas fazer outra coisa. Para ficar um espaço legal. Se eu quiser, eu posso aumentar esse dragão apisado um pouco mais. Entendeu? Para ficar com 94. Mas aí, depois eu vou começar com ele. Ele vai decidir. Olha o que que acontece. Aqui sobrou. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou fazer para o canto um dragão aqui, ó. Um dragão aqui, ok? E vou fazer outro aqui. Do mesmo jeito que vai ficar essa curva aqui. Como um dragão vai vir até aqui. E aqui, outro dragão para subir. Então, vai ficar legal. Acompanha aí os nossos vídeos. Que vocês vão ver uma escada legal. Como assim é as outras. A gente riscou bonitinha para você fazer. É a coisa mais fácil. Que vocês podem fazer. É uma escada. Assim. Falando com os patrões. Uma dica para os patrões. Olha só. Eu vim aqui, ó. O meu patrão trouxe aqui um lanche para mim, ó. Trouxe três lanches. Um copo de suco. E água. Entendeu? Eu comi dois. E ficou mais um. Se der fome daqui a pouco, eu comi de novo. Então, é assim. Trata os seus pedreiros. Tem gente que a gente vai trabalhar no sol quente. O patrão sabe que não tem água. A gente está tomando água na rua. E não oferece nenhum copo de água gelada, né? Então, é uma dica para os patrões. Se você agradar o seu pedreiro. Quem sabe ele faça um preço melhor para você. Ou então, faça aí um serviço a mais. Porque sempre aparece na obra um biquinho a mais. Sempre tem uma caixinha de luz a mais. Tem um... Alguma coisinha. Então, cuide bem do seu pedreiro. Tá bom? Aqui, gente. Um detalhe aqui importante. Olha só. Esse primeiro gregal aqui, ó. Ó. Se lá em cima está com 18. Eu já deixei 18 com o piso acabado. Já deixei 4 centímetros do piso e 18. Quando fizer... No caso, esse primeiro gregal aqui. A gente tem que deixar ele com 14. Ó. Eu deixei ele com 14, ó. Se der para mostrar lá. Rapaz, mostra lá. Eu deixei com 14. 14, ó. 14 porque tem 4... É que eu não estou regulando direito, ó. Tem 4 do contra-piso. Então, quando eu subir, ó. Vai ficar lá... É que eu não estou vendo aqui, ó. Vai ficar com 18, sabe? Lá para o contra-piso lá em cima. Então, esse aqui, gente. Esse de baixo aqui, ó. Eu já deixei... O risco de baixo, ó. Já deixei maior. Porque aquele lá vai ficar certinho com o contra-piso acabado. Correto? Correto? Só que esse aqui tem que ficar maior. Só esse segundo gregal. Porque como lá já está regulado para ser o contra-piso acabado, certo? Esse aqui, quando vai ficar com 20, 20 e meio. Quando eu vier com a pedra de granito, mármore, ele vai ficar certinho com 18 com outro. Isso aí, gente. É um truco que poucas vezes eu já vim falar. Então, é assim. Eu vou explicar para vocês aqui certinho. Olha só. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui no canto mais claro aqui, ó. Vamos supor. Aqui, ó. Aqui é a laje, ó. Aqui é a laje. Então, eu vou pegar... Se o meu contra-piso aqui, ó. É com... Se eu quero o meu gregal com 18... Tem que ficar comigo com 18, né? Então, assim. Eu vou jogar 4 para cima. Ó. Aqui é a laje. Vou jogar 4 para cima, que vai vir o contra-piso e o piso. Então, ele vai ficar... Aqui, ó. Olha só. Então, ele vai ficar automaticamente com 14. Que é isso que está lá. Só que... Daqui do fundo do gregal, se eu deixar com 18 o primeiro gregal, quando vier o contra-piso aqui, ó. Em cima do gregal vier a pedra e o contra-piso, esse daqui vai ficar só com 15. Portanto, esse primeiro gregal, eu tenho que deixar com 20. Porque quando vier a pedra de mármore, ele vai ficar certinho com 18. Ok, minha gente? Se gostou da explicação, inscreve no canal aí. Deixe o seu like. Ative o sininho para nós aí, para mandar o canal Zé Maria Lima, minha gente. Eu estou falando meio alto, porque tem um barulho de helicóptero aqui. Tá bom? Para que vocês... Eu não tenho microfone ainda. Alguém não me doou o microfone, nem eu tive dinheiro para comprar. Em breve eu vou comprar para mim uma câmera boa, um microfone, para mim não ter que falar tão alto. Minha esposa falou que eu tenho que ter cuidado com as minhas cordas vocais. Eu falo muito. Mas ainda bem que o padrão trouxe um suco e uma aguazinha para nós, né? Isso melhorou muito. Tá bom, gente? Então, essa explicação aqui é a melhor que eu postar no momento. Se vocês têm alguma dúvida, estaremos aqui para responder. Se causa nos comentários, eu não respondo, gente. Porque tem vídeo de ter 2.500 comentários, graças a Deus. E são 400, quase 500 vídeos. Aí não dá para mim responder porque eu trabalho. Mas o que for urgente, tem meu WhatsApp aberto. Só que é assim, gente. Meu WhatsApp é para vídeo de construção. Teve dúvida? Zé Maria Lima, liga para mim que ele vai resolver. Eu até hoje não deixei ninguém sem resposta. No meu WhatsApp, todo eu não dou resposta. Só que se for vídeo que não é de construção, simplesmente eu não vou abrir porque não dá tempo. Forte abraço. Não esquece do seu like. Fui. Tchau, tchau.